Eu vou lutar pra cuidar, pra não te deixar só Junto comigo sempre foi o melhor E sempre até alguém que é pra gente se dar bem Tem que saber legal ou melhor E aí, o que ter do meu lado me deixar em paz E eu fico bem demais, véi E eu não vou desistir Se eu tenho a chance, então eu vou seguir Foi já que trouxe pra mim Um presente pra eu receber Ele me trouxe assim